Música Mais de 2 milhões e 470 mil reais serão repassados pela Secretaria Estadual da Saúde para a Vigilância da Dengue. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante reunião do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul no auditório do Centro Administrativo do Estado. Nós estamos muito preocupados porque o verão quente e o verão com muita chuva criam um ambiente favorável para que o mosquito se reproduza. Então nós queremos e fizemos um chamamento hoje ao COSEMS para que os municípios reforcem as ações de vigilância ambiental, especialmente em relação ao Aedes. Serão priorizados 232 municípios impactados pelo crescimento populacional e consequente aumento de demanda das ações e serviços de saúde locais. E queríamos aqui também dizer da importância do papel do agente comunitário de saúde, do agente de combates e endemias na visitação dos domicílios. E ao mesmo tempo um chamamento para que a comunidade faça o seu papel, que é também cuidar dos ambientes para que não tenha condições propícias para que o mosquito se multiplique. Também serão repassados aos municípios recursos que totalizam mais de R$ 1.170.000,00 a vigilância sanitária, ao serviço de atendimento móvel de urgência e ao pronto atendimento 24 horas. Tchau! 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 Abertura